Então vamos lá meu querido amigo e minha amiga, a dica e a técnica que eu quero passar para você do arroz no teu Liro da Paz. É principalmente para você que está ensinando no ramo da plantação do Liro da Paz, ou seja, comprou na floricultura, não sabe o que fazer, não sabe cultivar, não sabe qual adubo colocar para gerar isso aqui, a florescência e deixar ele bem bonito, bem verde, bem saudável, que é o seguinte. A gente vai estar utilizando um copinho mais ou menos de 180 ml de arroz cru, qualquer tipo de arroz. Pode separar, separou a quantidade, separa 2 litros de água preferência, água sem cloro, e separa um liquidificador para a gente bater essa substância aqui. Coloca tudo dentro do liquidificador, coloca os 2 litros de água e vamos bater mais ou menos de 2 a 3 minutinhos. Pronto gente, depois de batido vai ficar desse jeitinho aqui, bem branquinho, o que a gente vai fazer agora? Pega um recipiente, dá à cozinha, você traz uma peneira, porque a gente tem que peneirar essa solução para não cair o resíduo do arroz na planta, para não gerar fungo, não gerar aqueles mosquicinhos desagradáveis que só vêm atrapalhar a planta. Beleza Victor, mas o que tem a ver água do arroz com planta, com o Liro da Paz, o que acontece? A gente sabe que a água do arroz é um adubo top das galáxias, e principalmente é rica em complexos, vitaminas, cálcio, potássio, magnésio, boro. É um alimento completo, em modo geral, para ajudar e auxiliar a tua planta, principalmente o Liro da Paz, que você que está iniciando agora no ramo da plantação não sabe o que fazer, o melhor adubo que existe para ele. Isso aqui você não joga, você faz o seu arroz normalmente, tá bom? Pegue esse líquido, corre no teu Liro da Paz, molha perfeitamente. Victor, de quanto e quanto tempo eu tenho que fazer essa aplicação? Então, duas vezes por semana para você que está com o Liro da Paz recente, que começou a dar flor recente. Para você que já tem o Liro da Paz muito tempo, que não produz flor, você aplica três vezes por semana para você conseguir ter o Liro da Paz com flor, desenvolvido, bem verde e bem bonito. Uma dica rapidinho para você que tem o Liro da Paz, comprou agora e não sabe cultivar, é o seguinte. O Liro da Paz, ela é planta de ambiente interno, ou seja, não pode pegar sol, porque se pegou o sol, começa a queimar folha, perde flor e ela começa a queimar, fica feia. Segundo, o Liro da Paz gosta de uma rega frequente, ou seja, se você deixar de molhar, ela começa a ficar triste com aquelas folhas bem molengues, então mole com uma quantidade maior de água. E terceiro, adubação, que seria isso aqui, adubação de forma natural. Se você quiser optar por adubação de forma orgânica, perfeitamente. Farinha de osso, tos de mamã, ou estergo de gado, ou estergo de galinha pode aplicar para você ter um resultado lindo, maravilhoso, gostoso e poderoso. E outra, quer fazer muda, é só tirar esse estolão aqui. Isso aqui é tipo um bloco de muda. Tira, desmembra e planta em outros vasinhos para você conseguir. Vi que o Horta Navarana está aqui para te ajudar primeiramente, para você que chegou até aqui no finalzinho, não esmagou no like, esmaga nesse like. Corre para você que tem Liro da Paz em casa e que não produz flor. Esse é um dos melhores adubos de forma natural, complementar, para ajudar você a ter flor. Esmaga nesse like para você que chegou até aqui no finalzinho, compartilha com o máximo de pessoas. Para você que é novo e não faz parte do canal, se inscreva. Faça parte do nosso WhatsApp com o DDD61982879416. E até a próxima! E um grande abraço!